MÚSICA 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 Isso é em Orlando, nos Estados Unidos, Flórida, tá bom? A data aí, ó, só para não dizer que é feguiço, 11 de 6 de 2022, tá bom? São 12 horas e 30 minutos aqui no Brasil. E a gente acompanha aí o presidente Bolsonaro arrastando multidão nas ruas dos Estados Unidos. Eu quero ver o Lula fazer isso daí aqui no Brasil. Será que ele faz? Será que ele consegue fazer isso? Eita! E essa equipe aí para fazer a segurança do presidente Bolsonaro lá fora, hein? Lá do exterior. O que que não levou essa equipe toda? Lá, com certeza, o presidente lá deve ter muito ouvido, não sei como é que funciona, né? Sei que agora estão sentindo calor, essa energia positiva de estar fazendo essa esponta do presidente Bolsonaro diante de uma motossiata, liderando a motossiata em apoio ao presidente Bolsonaro. Deve ser muita emoção, né? Seguranças pessoais do presidente aqui no Brasil. Já estão acostumados com isso e tudo que é lugar no Brasil, onde eles vão, onde o presidente vai, é um trabalho, é doida para eles, montar esses negócios, fazer segurança do presidente, é bacana demais. Se você gostou do vídeo, vai gostando, vai comentando, vai se inscrevendo e compartilhando, tá bom? E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?